Aí eu vou lá pra igrejinha Aqui, aqui na igrejinha só tem mina safadona Oi, toma, piroca, toma, 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 toma Já inventaram Putaria dormiu, você tá exclusivo, quebra o quadril Empina, amor E, e, e também Olha o disco A onda agora é, a onda agora é Toma, bala, toma, bala, toma, bala, toma Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quer foder com e sem amor? Toca, chega, é bom Vem pra cá sem sentimento Desce, desce, talarica, coabo Na minha p... Não me arranha, nem me morde Se não há fiel de... E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Ela faz de ladrão Ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a poxíria de pinça na mão Sou a malvada, jogo o popozão Ela cega a sua, sobe o morro pra sentar Só que os caras me podem proporcionar Se ela sai pra ganhar, alÔeve É presente da palma e uma p aeronauta De mim Só que seus carinha no momento O melhor vamos Se ela quer ela vai ser tapatapatapatapatapatapatapat Que... Que maravilha Mas que delícia Quando ela de ver o DJ DM Achei... Vem cremosa safadinha, ataca a tiaquinha, ataca a tiaquinha Vem no beat doi, burri, 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 burri Vem no beat doi, burri, 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 burri PURRI, 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 PURRI Vai se cair na mão O nosso ritmo é daqui Ela vem na cavalgada, toda tatuada PURRI, 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 PURRI PURRI, 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 PURRI PURRI, 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 PURRI PURRI, 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 PURRI PURRI, PURRI, PURRI PURRI, PURRI PURRI, 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 PURRI PURRI, PURRI PURRI, PURRI PURRI, PURRI, PURRI PURRI, PURRI, PURRI PURRI, PURRI, PURRI PURRI, PURRI PURRI, PURRI, PURRI PURRI, PURRI, PURRI PURRI, PURRI, PURRI PURRI, 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 PURRI